Música Música Essa apresentação de maculelê Está acontecendo aqui no Shopping Center da cidade Na abertura Da exposição fotográfica Balaios de Sotaques Balaios de Memórias Serviço Social do Comércio Entre os dias 13 e 15 Apresenta o Balaios de Sotaques O que vai acontecer ali No ginásio de esporte Governador João Castela Música 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 Música